8 de janeiro de 2020 Matheus começou essa tela no dia 5 deixou ela bem encaminhada no dia 6 ontem não pegou nela, mas hoje está aí, está terminando está concluindo mesmo e ficando belíssimo, viu Matheus? é uma cena do descobrimento do Brasil e parabéns Matheus, um belo trabalho belo trabalho só fazendo aqui o contorno aqui da janela vai assinar? ela está vacinada Matheus 2020, pronto?